A CIDADE NO BRASIL Um minuto, um troféu, um triunfo, um motivo, ai um motivo, é gigante Andei nas passas do hogar, mas fui salto, tomo por magia A minha vez chegou, o céu desanudou, os jazos que se alinharam e eu estou pronto para ganhar o dia Estou pronto para ganhar o dia Estou pronto para me consolar E ninguém, 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 ninguém me pode incomodar A CIDADE NO BRASIL